A gente vê pessoas que estão em destaque, mas quantas pessoas não estão? Porque o que acontece? As que estão é uma parcela que conseguiu furar a bolha. O ator tem que passar por muitos processos em muitos lugares para conseguir colocar uma peça em cartaz. Quantas vezes eu precisei colocar dinheiro no meu bolso para fazer um figurino, para comprar um figurino? O artista no Brasil tem que lutar para sobreviver.